Rondon Cap Especial de Novembro Domingo tem uma Fiat Toro, uma Picape Estrada, duas motos e muito dinheiro Título só, 15 reais com dupla chance de ganhar No quarto prêmio, uma Toro ou 135 mil No terceiro prêmio, uma Picape Estrada ou 100 mil E mais, uma Bis, uma Pop e 40 giros de 500 reais São 275 mil em prêmios Rondon Cap, contribua com as apais e participe Rondon Cap Rondon Cap Rondon Cap Rondon Cap